Uma energia que entra muito forte em janeiro e no início de fevereiro é a correção do curso. E haverá muitas oportunidades para você corrigir o curso. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E esse é um tema que estamos vendo em janeiro e é onde você fez uma escolha, uma decisão ou começou a seguir um determinado caminho e em seguida muda de ideia ou faz uma escolha diferente e você também pode receber essa atitude de outra pessoa. E talvez isso pode resultar em um choque ou emoção para você. E essa energia de correção do curso será muito forte em janeiro e no início de fevereiro. Portanto, haverá muitas oportunidades para que você corrija o curso. De uma das duas maneiras que eu vou expor para você aqui agora. Uma delas é a forma da escolha que você fez ou que outras pessoas fizeram. Essa energia tende a ser alterada. O que significa que as decisões tomadas serão revertidas ou as mentes serão alteradas. Ou talvez, se não for a forma do que realmente aconteceram os fatos, ou a maneira como você se sente e a maneira que você consegue seguir em frente, depois de acontecer essas mudanças repentinas, podem ser alteradas. E isso acontecerá mais rápido do que o habitual, devido à presença dessa energia. Portanto, existe muita interseção entre a cura do drama e a correção do curso. E mais cedo você pode se sentir aberto para onde você se encontra agora, em vez de recuar e se afastar. Estes são tempos muito delicados e a superfície emocional de todos está muito mais próxima da pele. As pessoas estão aparecendo em bela vulnerabilidade, autenticidade e apoiando-se umas nas outras em apoio. Sendo mais abertas umas com as outras como nunca visto antes, ou inversamente. Eles estão lutando com julgamento e defesa contra o que está acontecendo, ou desligando e se afastando. Este é apenas o coração que tenta se proteger do choque, da dor e do conflito. E nós podemos ver essa energia atuando em escala mundial. E você pode perguntar, Então, como cada um de nós lida com isso? E a resposta certa é, será pessoal. E com toda essa energia de início de nova década, nós também temos a mágica da ascensão. E ela aparecerá de muitas maneiras diferentes. E falando mais especificamente, será no trabalho e no lazer. Então, para aqueles que são muito focados na missão, e no trabalho que você está aqui para realizar, você verá muita mágica e abertura ocorrendo nos tipos de relacionamento que você faz, que você traz para a sua vida, para ajudá-lo no seu trabalho. E talvez a mágica aparecerá apenas como uma nova consciência, do bom lugar em que você está. Porque muitos sensitivos, focados na missão, criadores de mudanças e trabalhadores da luz, estão sendo realmente apoiados agora, porque precisamos deles. Esta década trará muitos desafios, mas também muita energia positiva em torno da transformação. Então, você verá muitas sincronicidades, conexões e oportunidades mágicas surgindo em torno do trabalho que você faz, da missão pela qual você está aqui. Isso se refere a esse novo nível de conexão, abertura, vulnerabilidade e compartilhamento disponível no planeta. E isso não significa que você deve se sentar em casa e esperar que ela bata na sua porta. Nós definitivamente temos que ser proativos. Definitivamente precisamos reconhecer quando estamos fechados em casa, há muitos anos, e nos perguntando por que nos sentimos isolados. O isolamento é uma das questões que temos agora como um tema no planeta. Por isso, temos que tomar medidas e fazer progressos para sair do isolamento. E a sugestão aqui é comece fazendo uma afirmação de intenção. Por exemplo, vou trazer mais amigos mágicos e maravilhosos para minha vida este ano. Convido novas pessoas maravilhosas a entrar na minha vida. Depois, faça backup dessa intenção com algumas ações. Coloque-se em alguns cenários em que você poderá conhecer algumas pessoas para mostrar que você está disposto tanto no campo quanto no domínio da energia. Com novas energias mágicas e o surgimento da mágica aparecendo no trabalho e no lazer, também pode se resumir a você sentir mais presente do que nunca e ser capaz de dizer UAU! Mesmo com toda essa loucura que está acontecendo no mundo, atualmente eu me sinto mais presente, mais consciente, mais vivo. Em alguns momentos isso pode mudar novamente, mas agora me sinto mais leve e mais vivo do que nunca. E quando você conhece a energia mágica que está dentro e ao seu redor, você é tocado. Quando falamos sobre coisas mágicas acontecendo, elas são as que induzem esse estado e que também atraem mais quando vivemos mais desse estado. A magia com a energia do coração é uma força magnética. E falando de abundância, reuniões mágicas e oportunidades mágicas é onde a abundância entra como nosso último tema em janeiro. abundância no que se diz respeito à mágica, com pessoas dando a você experiências, coisas e oportunidades que você talvez não estivesse antecipando ou não sabia que poderia trazer para si mesmo. Portanto, existe um verdadeiro fio de conexão que está começando a acontecer para quem quer se encontrar. Portanto, esteja disposto a que isso também entre na sua vida. E para concluir, o que estamos fazendo em janeiro está realmente abrindo novos caminhos e energias para a próxima década. A maioria de nós não vai se sintonizar nos próximos 10 anos, o que é bom, porque não é aí que a maioria de nós trabalha com foco em nossas mentes. Mas estamos no início de uma década muito nova e a energia é alta aqui e agora. E se você se lembrar de 2010 e como se sentiu especialmente se você era uma daquelas pessoas que pensavam que 2012 iria mudar tudo da noite para o dia, ou você não tinha muita certeza sobre 2012 e havia alguma incerteza. E esse é um ótimo momento para você relembrar tudo o que ocorreu nos últimos 10 anos. Esta era recente em que estivemos detinha muita energia de morte, de maneiras literais e metafóricas. Conheço muitas pessoas que deixaram o planeta não apenas no ano passado, mas até nos últimos meses e eu estou ouvindo isso de muitas pessoas. A energia da morte sempre traz consigo transformação e novo nascimento. Como aqueles que foram deixados para trás precisam mudar e se transformar em alguém novo. Na sequência de um ente querido que passa, assim a morte também cria um nascimento. Então, se você ainda está aqui no planeta, meu querido e minha querida, você tem algo a fazer ou algo para estar aqui na próxima década. Gratidão por assistir a esse vídeo compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. Prepare-se para o despertar de Gaia. Em 4 de abril de 2020, coisas incríveis acontecerão para você e a todos que estiverem preparados. Aqui é o lugar onde predomina a sensação de bem-estar e tranquilidade. Onde a natureza é preservada em toda essa beleza. Localizado bem no município de Viamão, próximo à reserva ambiental do Parque Estadual Itapuã, é a combinação da bela paisagem natural com espaços multifuncionais, onde constitui em um cenário ideal para a Conexão Gaia. Para pessoas que buscam bem-estar, conexão com a natureza em uma jornada inesquecível, a Conexão Gaia é uma vivência positiva, com foco na expansão da consciência e autoconhecimento. Um momento único que leva você à conexão mais profunda de contato com a alma, corpo e planeta. Aplicação de técnicas, treinamentos, meditação, yoga, bate-papo, momentos de relaxamento e bem-estar e muito mais. Troca de saberes e experiências incríveis aguardam por você. Coisas incríveis acontecerão aqui. E é essa experiência que aguarda por você na Conexão Gaia. nos encontramos lá. Gratidão por estar juntos com vocês. Olá, queridos e queridas, e para quem não me conhece, eu me chamo Michelle Vernier. E através do chamado de Gaia, dos seguidores do canal SOS por Gaia, nasceu a Conexão Gaia. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que nós estamos muito, muito, muito felizes com a quantidade de pessoas que vão estar lá conosco no Despertar de Gaia em 4 de abril de 2020. E para você que ainda não se inscreveu e quer estar lá com a gente, eu tenho uma ótima notícia. Como nós já estamos com pouquíssimas vagas e nós sabemos que você quer muito, muito estar lá com a gente, excepcionalmente essa semana, nós lançamos duas campanhas especiais. E uma delas é o Bônus Weeks, onde você vai entrar no link que está na descrição desse vídeo e vai fazer a sua inscrição com desconto especial em 10 vezes no cartão. Mas você precisa colocar no cupom a palavra Promo Weeks e aí você vai garantir esse desconto. Ok? E a segunda promo é para quem quer fazer o pagamento à vista através de depósito identificado. E para isso você precisa preencher o cadastro da pré-inscrição para você garantir o desconto de R$100. Então você vai aguardar que é a Jéssica e a Ana Paula elas vão entrar em contato com você diretamente para dar maiores informações. Ok? O link da pré-inscrição também vai estar na descrição desse vídeo. É mole ou quer mais? Gente, eu quero muito que todos vocês estejam lá conosco. Então se você não tem cartão e precisa de ajuda entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora. Gratidão por estar junto com vocês. Beijo no coração e até mais! E se você gostou inscreva-se no canal clique no sininho na opção de todas para você ficar por dentro de todas as novidades contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão é muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe, gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. amada Gaia. E aí Amém.